Fala aí galera, beleza? Há um tempo atrás eu vim fazendo uma análise aí pra galera falando sobre a Waves, né? Eu vou refazer a análise dando uma geral aqui no meu computador e aí eu perdi a análise anterior mas vamos lá. Essa aqui é a Waves, né? A gente observa o comportamento dela aqui no gráfico esse aqui no caso é o gráfico das 4 horas, mas vamos jogar o gráfico de um dia pra gente ver como é que tá melhor a condição, como que tá pra avaliar melhor no longo prazo. Então cara, olha pra gente ver depois de todo esse foco, toda essa história aí, tá ligado? Da galera aí falando de Bitcoin Cash, Bitcoin Gold de todas essas palhaçadas aí. Então a gente teve uma retração aí da da alta, né? do da Waves de mais ou menos deixa eu só organizar esse lance aqui a gente teve aí uma 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 média, peraí, deixa eu só ver esse lance aqui deixa eu só organizar isso aqui pra ficar mais bonitinho mais organizadinho, pra melhorzinho, entende? esse background, isso aqui pode ser bem transparente mesmo beleza a gente tem aí, tá show de bola aqui a gente já tem uma então né, a gente teve o Waves andou durante muito tempo aí desde o começo do ano né, de 2016 com baixo valor até ele até sofrer um pump substancial aí, né? então a gente tava nesse valor aqui médio, né? a gente teve essa variação, essa alta e consequente uma correção brutal aqui por conta do do fork, né? então por exemplo, ó geralmente essas regiões aqui, ó que eu vou mostrar pra vocês é uma das regiões é uma das regiões mais importantes, né? geralmente, por exemplo se o preço sofre uma uma retração, né? geralmente ele ele sobe, ele sofre uma retração aí de 61 a 38% do seu valor e depois continua subindo, né? isso geralmente é uma retração menos profunda, né? às vezes menos profunda aqui em 78 ou 61 38 38 já é profunda é uma retração profunda talvez ela não vá conseguir superar muito entende? se existe uma retração dessa tanto é, ó que ele baixou lá nos mais ou menos numa média de 0,38 bateu em 0,61 que é uma região muito crítica também e despejou, entende? então no longo prazo a gente pode até traçar uma linha de tendência de queda ele nunca conseguiu romper essa tendência efetivamente em tese né? nessa LTA LTB, quer dizer então a gente tem essa LTB aqui que eu vou colocar numa cor mais sutil entende? vermelho né? e a gente tem todos esses lances de retrações então vamos o importante agora é a gente avaliar não no longo prazo no contexto geral mas a gente avaliar o que teve acontecendo aqui no gráfico de um dia um dia um dia a gente não enxerga muita coisa né? informação de onda 1 onda 2 e aí enfim geralmente eu prefiro avaliar no gráfico de 4 horas porque no gráfico de 4 horas a gente tem mais resolução mais nitidez do que realmente tá acontecendo entende? então peraí vamos aguardar aí ele fazer esse lance certo? então aqui ó a gente analisa aqui o gráfico né? de 4 horas aqui ele nem tá traçando mais a linha de LTA que era pra ter traçado né? não sei enfim mas eu vou traçar eu vou retraçar a linha de LTA LTB quer dizer linha de tendência de baixo então a gente tem essa linha de tendência de baixo certo? e agora a gente vai analisar esses últimos pulsos aqui ó que tão rolando porque ele teve uma queda ele tava numa tendência de queda brutal de repente ele sofreu um pullback né? tá vendo? ele continuou começou a subir e tá com um comportamento diferente que a gente pode analisar aqui algumas ondas de Elliot é possível de ser observada a gente pode até chegar a traçar uma linha de tendência de alta aqui bom a gente poderia ter traçado aqui na época eu tracei aqui né? ele rompeu essa linha ou seja ele tava numa aqui ó se a gente vê a gente vê a formação da onda onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 e segundo as regras de Elliot onda A onda B onda C onda D não, peraí, peraí vamos lá vamos lá vamos traçar a gente vem aqui ó é ondas de impulsos de Elliot né? a gente tem aqui ó a formação da onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 eu fiz a eu fiz a tolice de ter comprado o tupo eu comprei na onda 5 ali ó tá vendo aquela setinha verde vou colocar aqui uma cor mais mais forte aqui pra gente poder então ó perfeito ó se a gente avalia o tamanho da onda geralmente nas ondas de Elliot a formação das ondas de Elliot a gente tem geralmente a onda 3 ela é duas vezes maior que a onda 1 então ó se a onda 1 teve esse tamanho a gente pega aqui ó a onda 1 teve esse tamanho a gente pega aqui e coloca um violeta aí fortão deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer ó o violeta tá muito escuro por causa do fundo né aí pega essa cor aqui mesmo então ó esse aqui é o tamanho da onda 1 então ó onda 1 mais ou menos vai a gente poderia trazer ele pra cá ó mais ou menos certo onda 1 a onda 3 tem mais ou menos aí duas ondas 1 deixa eu ver como uma uma duas é mais ou menos o dobro a onda 3 é onda 1 vezes 2 é exatamente o mesmo tamanho né então geralmente é ideal assim a gente entrar no mercado não na formação da onda 1 é melhor esperar o pullback pra ele começar a subir aí a gente entra comprando pra pegar essa onda 3 e onda 5 né então beleza então a gente tem essa formação das ondas positivas de mercado de alta nessa região né e aí a gente tem as ondas de correções que são a onda ABC na verdade né deixa eu pegar aqui onda não é essa aí aqui não ABC né a gente tem a a onda A a onda B a onda C perdão tá errado tem que selar aquele lá mesmo a gente tem aqui ó é a gente vem pode traçar com essa cor mesmo ó onda A é zero na verdade A B C D E engraçado que a gente pode observar aqui ó que os fundos da onda A os fundos da onda C e os fundos da onda E né são autistas né tá vendo a gente vê uma tendência de fundos maiores que fundos anteriores muito embora a gente veja aí uma linha de tendência de baixo né tipo assim uma queda uma correção aqui dessa dessa região né se a gente vê aqui ó a gente tem essa região aqui de retração do mercado certo ó toda essa região aqui vou fazer isso aqui ficar mais bonitinho tá aí como se tivesse uma lupinha né vou deixar mais bonitinho aqui então que fica parecendo uma lupinha mesmo é mano tem que fazer o negócio assim direitinho aí ó tá vendo então a gente tem aqui ó essa é a região a gente tem uma região de correção né a gente tem um mercado autista que formação da onda 1 2 3 4 5 e a gente tem um mercado baixista um comportamento baixista de onda 0 A B C D E geralmente né eles chamam essa região aqui inclusive né de padrões harmônicos né se a gente ver aqui quer ver ó aqui a gente pega aqui ó pra A pra B pra C e pra D então quando a gente identifica esses padrões harmônicos aqui né a região D aqui muitas vezes a D pode terminar lá em cima existem vários padrões a gente é espera uma correção entende uma correção média desse valor aqui talvez o preço possa bater em A ou em C né enfim o mercado ainda não fechou essa essa formação da onda aí ainda não tá finalizada entende então a gente não pode definir muita coisa pode ser que o preço venha bater aqui ó no em C e volte a subir então eu acredito que agora de agora em diante a gente vai ter um mercado autista né eu fiz cagada mesmo tá ligado eu entrei atrasado eu entrei atrasado no mercado eu comprei topo aqui ó nessa região aqui né no finalzinho da onda da onda assim olha como é que é foda fazer a operação né de trade tudo bem que né agora tipo assim agora as coisas ficam muito mais nítidas né mas na hora eu vacilei mesmo eu poderia por exemplo no caso é eu identifiquei até o momento eu tinha informação que seria a formação da onda 5 né mas às vezes eu pensei que a onda 5 ia ser um pouco mais alto pra fazer um short entende e eu deixei minha operação rodar justamente porque eu vi esse tipo de padrão eu falei bom ele vai sofrer uma correção uma retração de não sei quanto por cento do meu capital mas eu acredito que vá ter uma grande valorização mas isso é errado tá essa metodologia que eu tava usando que eu pensei é uma coisa muito errada se o Bitcoin continuar subindo né esse padrão aqui vai ser rompido né vai ser quebrado mas a minha meta é pelo menos atingir esse valor aqui ó eu vou fazer um long position operação de long mas a minha média é pegar esse valor aqui no mínimo aqui ou nessa região de 61 né então mas no longo prazo né eu não vou vender independente de qualquer coisa eu não vou vender mas eu acredito que no longo prazo e outra Waves é uma boa moeda uma boa altcoin pra gente fazer long entende fazer tipo hold na verdade né fazer operações de longo prazo porque é uma moeda que tem uma grande digamos assim tem um suporte no Brasil tem bastante gente aí que tá envolvida aí nesse lance entende é de frente a esse projeto existe comunidade além de que eles estão desenvolvendo aí como eu disse pra vocês no vídeo anterior um trabalho de como se fala de exchange descentralizada que já tá rodando já eu mexi pouco confesso que eu não tenho muita experiência naquilo mas eu acredito eu tenho uma boa parte do meu capital investido e aí eu decidi fazer um pouco mais de trade nisso aí né mas eu acredito que depois da formação dessa onda aí aqui digamos que ó ele formou um A é menor que na verdade C é maior que A talvez E seja maior que C vamos avaliar vamos esperar vamos aguardar porque o preço ele caiu lá embaixo agora ele tá subindo ou não não o preço tá aqui embaixo na verdade né então vamos ver se ela vai fechar aqui próximo de C se ela vai fechar mais embaixo é um problema né mas vamos ver onde ela vai fechar esse mercado até onde ela vai começar a subir e formar a próxima próximo ciclo né de ondas autistas né talvez aqui ó ele vem aqui para na onda 1 né forma onda 2 e talvez vai formar aí uma onda 3 né deixa eu pegar aqui formar uma onda 3 aí que talvez seja o tamanho dessa onda 1 duas vezes a onda dessa onda 1 daria aqui mais ou menos ó entende e né ele vai ter uma retraçãozinha aí mais ou menos aqui nessa região possivelmente para fazer a formação da onda 5 né e onda 5 geralmente é um pouquinho maior então vamos ver como é que vai ser né se o mercado começar a subir mesmo bom essa onda 2 aqui tem que ser um pouco mais mais alta né mais ou menos assim né para eu poder pegar esse mercado aqui nessa essa variação né aí vai dar onda 5 depois vai ter as ondas de correção de novo né ou que é uma opção de a gente sair do mercado nesse momento ou essa é uma estratégia tá eu disse várias outras estratégias eu acredito que essa tendência de alta aqui vai se permanecer entende porque até porque a waves ela corrigiu demais ela corrigiu muito entende assim como muitas outras moedas né e ela vai continuar uma tendência de alta eu acredito essas são as minhas projeções então é é só passando um brief aí para o pessoal galera só para não deixar o canal aí parado né e avisar a galera aí que também eu estou fazendo aquele lance lá da consultoria né e é isso aí pessoal só um brief aí tá ligado depois de ser que ele vai bater aqui nessa linha exatamente tá vendo muitas vezes ele não segue essa linha de tendência muito embora que antigamente tinha uma era uma linha de tendência de alta até ela ser rompida ela rompeu aqui para a formação da onda A e quem sabe talvez essa outra linha aqui ó seja uma linha de como se diz de freio né digamos assim né resistência para essa formação das ondas a gente não sabe a gente só está viajando a mané aqui só passando para a galera é isso aí galera por enquanto vamos aguardar aí a gente aguardou uma semana aí eu acho que já faz mais ou menos uma semana do vídeo que eu fiz e vamos aguardar essa oportunidade né cara para ver se eu entro de novo nesse mercado aí entro mais pesado para tentar pegar uma maior fatia de lucro aí e é isso agora o preço por exemplo se a gente avalia aqui o preço está exatamente nessa linha aqui se a gente vai lá no gráfico de 15 minutos vamos ver como é que está internet um pouco lenta aqui pô ah não não tá beleza então se a gente pega aqui o gráfico de 15 minutos ele está nessa região vamos ver vamos aguardar como é que vai ser o movimento dele né ele encontrou uma resistência muito forte aqui ó nessa região ele está com muita dificuldade de romper essa resistência tá vendo foi lá deu uma agulhada caiu deu uma agulhada caiu deu uma mais uma agulhada caiu então vamos ver né vamos aguardar porque por enquanto os passos vai ser rompimento dessa resistência provavelmente o rompimento dessa resistência aqui ó que está essa linha tracejada o rompimento dessa desce desce enfim ainda vai um longo período aí pra pra gente conseguir observar um mercado autista aí na finalização desse ciclo de baixo né é isso aí galera não vou ficar enrolando muito vocês também não a gente vai se falando aí valeu um grande abraço tamo junto um grande abraço eu vou ficar